E por favor, abra no texto, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, é um texto muito conhecido de todos nós, é um texto lindo, apoteótico, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 5, hoje eu falei para os irmãos que o melhor lugar para se estar é na casa do Senhor, por duas razões, primeiro que tem fogo do altar e é fresquinho o ambiente, porque lá fora está bravo o negócio, então o melhor lugar para se estar é na carta do Senhor, glória a Deus, vamos a leitura do texto meus amados, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que está sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estamos nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, de sorte que meus amados, assim como sempre obedecestes não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer, como efetuar segundo a sua boa vontade, obediência, a chave que nos leva a prática da vontade de Deus, eu preciso orar, então eu preciso, eu peço a você que abaixe sua cabeça por favor, me acompanhe nesta oração, Pai, nosso Pai, que estás nos céus, adorado és nos céus e na terra, adorado és nos céus pelos anjos e na terra pela igreja, então Senhor, diante da tua grandeza e majestade nos encontramos, e diante desta glória que tens, mesmo assim o Senhor se importa conosco, agora Deus, estamos com a Bíblia, a palavra do Senhor, a Sagrada Escritura aberta, diante dos nossos olhos, e pedimos que o texto sagrado, a porção do que lemos agora, salte da revelação, e ó Deus, e seja impulsionado pelo teu Espírito alcançar as nossas mentes e os nossos corações nesta manhã, por favor Senhor, use de misericórdia para comigo e para conosco, e nos fale pela palavra no nome de Jesus, amém e amém. O que é obediência para um discípulo de Jesus? Obediência para um discípulo de Jesus é mais do que regras, mais do que seguir regras, é mais do que se submeter a alguém, uma autoridade, como pai, mãe, liderança, é mais do que isso. Para nós discípulos de Jesus, obediência está ligada a uma identificação com Ele, com Cristo. E por quê? Porque obediência é um princípio eterno. Obediência libera o fluir de Deus. A obediência é o primeiro requisito para quem deseja chegar no lugar onde Deus planejou desde a eternidade. Ou seja, um propósito. Agora, por que é tão difícil obedecer? Não é fácil obedecer. Ainda mais a geração de hoje. Por que é tão difícil obedecer? Irmãos, obedecer é difícil porque quem está na condição de obediente, ele precisa estar por baixo. Se coloca abaixo de quem ele está obedecendo. E nem sempre é fácil a gente se colocar por baixo. Ou embaixo. Obedecer é difícil porque quem obedece, coloca a sua confiança em quem ele está obedecendo. E muitas das vezes a obediência, ela é cega. Por isso é difícil obedecer. Indo aqui, já indo um pouco mais sobre o texto. Sobre a obediência que está no texto, olhando para a perspectiva do texto. Para nós discípulos, obediência não é somente uma questão de escolha. Para nós discípulos, obediência é questão de esvaziamento de nós mesmos. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Ele esvaziou-se de si mesmo. Interessante que a palavra obediência, que está aí no versículo 8, no versículo 12, 13, que lemos, essa palavra obediência é uma expressão grega chamada o pekós, que significa aquele que dá ouvido ou escuta. Entende por que é tão difícil obedecer? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É difícil obedecer. Porque para obedecer, você precisa ouvir. Dar ouvidos. Eu sei que você vai me chamar de retrógrado ou saudosista. Se bem que tem coisa que não dá muita saudade, não. Mas lembra do nosso, do meu tempo, do seu tempo, os mais aqui antigos como eu. Quando papai e mamãe falavam e a gente ouvia, não escutava. Porque se escutasse, dava ruim. Tinha que ouvir mesmo. E não se falava muito. Era uma, duas, no máximo três. Quando o máximo três? Na verdade, o três já vinha acompanhado de alguma coisa. Não é verdade? O três já vinha acompanhado de alguma coisa. De um tamanco, de um chinelo com GPS. Isso é no três. No três. Nem chegava no três. Porque se tivesse o três, já vinha com negócio com GPS. Tamanco, chinelo. A mãe não errava. Mãe não errava a receita da comida e não errava sandalhada e tamancada de longe. Mãe não errava. Porque a gente ouvia o que o pai e a mãe falavam. Então, pergunto a você. A geração que deu ouvido ao pai e à mãe, é claro que a geração de hoje também dá ouvido ao pai e mãe. Eu não estou dizendo que a geração de hoje não dá ouvido ao pai e mãe. Principalmente a geração crente. Porque o crente continua dando ouvido ao pai e mãe. Amém? Pai, mãe, pastor, diáculo, líder. Amém? Mas por que a geração que dá ouvidos é a geração que consegue sucesso na vida? Porque a geração que dá ouvido é a geração que obedece. Você leu comigo um texto lindo, maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Eu chamei de apoteótico e para mim é apoteótico. 5 a 8. Igual Romanos 8. Apoteótico. Romano 16. Olha a profundidade das riquezas. Meu Deus, coisa linda. Interessante, meus irmãos, que a igreja em Filipe nasceu da obediência. E a carta aos filipenses nasce da gratidão. Olha só que coisa interessante. A igreja em Filipe nasce da obediência. E a carta aos filipenses nasce da gratidão. Como assim? A igreja em Filipe nasce a partir da obediência de Paulo e Silas. Eles ouvem uma voz. E a voz dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles simplesmente... Vou repetir. O Espírito dizia assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo e Silas simplesmente obedeceram. Não questionaram, não perguntaram nada. A gente tem que mudar a rota. Tem que sair daqui para lá para Filipe. E para uma região dominada por Roma. Simplesmente obedeceram. Então, por causa da obediência de Paulo e Silas. Isso está lá em Atos 16. Que é o pano de fundo da carta aos filipenses. Por causa da obediência de Paulo e Silas. Nasceu uma igreja. A igreja em Filipos. E essa igreja foi tão grata a Paulo. Tão grata, tão grata por tudo que Paulo fez. Que Paulo, quando estava na prisão. Ele recebe a visita de um homem chamado Epafrodito. É isso mesmo. E esse homem vai levar para Paulo uma generosa oferta. Para sustentar o ministério de Paulo. E essa oferta é uma oferta de gratidão. E essa igreja era a igreja chamada Igreja da Alegria. Então, a carta nasce da prisão. Onde Paulo se encontrava a partir de uma visita desse homem. Chamada Epafrodito. A carta, portanto, nasce de um sentimento de alegria e gratidão. Mas a igreja nasce da obediência. Essa carta se divide em sete partes. E tem como eixo central exatamente o texto que nós acabamos de ler. Viver a vida com a própria história de entrega. A partir do sacrifício de Jesus. E eu quero enfatizar pela última vez. E aí entrando no texto que lemos. Como que nasceu essa igreja? Ela nasce a partir da obediência. Tem muita coisa guardada dentro de você. Que veio da eternidade. Prontinho para nascer. Prontinho para ser gerado. Prontinho para acontecer. Prontinha para acontecer. Pronto para nascer. Pronto para acontecer. Só está faltando algumas coisas. Na sua vida. E a primeira coisa é obediência. Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. Tem coisa que Deus colocou dentro de você. Que já vem da eternidade. Que Deus já deixou pronto para você. Agora para acontecer, pastor. O que está faltando para acontecer? Qual o primeiro passo para acontecer? Obediência. Esse é o primeiro passo. Naquela colônia romana. Da Macedônia. Deus em eternidade planejou uma igreja ali. No plano eterno de Deus, tinha uma igreja ali. É claro que para essa igreja surgir, alguém teve que pregar o evangelho. E foi pregado o evangelho. Foi pregado por carcereiro. Foi pregado para Lídia. Mas o ponto de partida para essa igreja nascer, foi obediência. 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 E é isso que eu quero ver com você por alguns minutos dessa manhã, antes da gente partilhar do pão e do cálice. Por favor, Anderson. Coloca a tampa aqui, por favor, para mim. Obrigado. Isso aí. Então, irmãos. Como podemos chegar à prática da vontade de Deus? Tomando como base a chave, tomamos como chave a obediência e o exemplo de Jesus. Vamos lá. Como que nós podemos chegar à prática da vontade de Deus? Tomando como chave a obediência e como exemplo Jesus. Vamos ver isso? Primeiro. Para chegar à prática da vontade de Deus pela obediência, é preciso desapegar de privilégios. É preciso desapegar de privilégio. Júlio, meu filho, faz favor, bota mais retorno para mim aqui. O amplificador não está funcionando, não? A sensação que eu tenho é que tem ninguém me ouvindo. Está tranquilo aí, irmãos? Amém? Então, amém. Então, diga comigo. Para chegar, eu não estou te ouvindo, irmão. Eu acho que é porque realmente eu estou atrás. Para chegar à prática da vontade de Deus pela obediência, é preciso desapegar de privilégios. Versículos 5 e 6. Não, está bom, filho. Pode deixar. Não, não precisa não. Está tranquilo. Os irmãos já me deram feedback, eles estão me ouvindo. Nesses versículos 5 e 6, Paulo nos diz que Jesus abriu mão da glória. Olha isso. Jesus abriu por um tempo, pelo nosso tempo cronológico, da própria glória divina. Com o propósito de obedecer ao Pai e chegar aos homens. Cumprir na missão de morrer na cruz e salvar o pecador. Está escrito isso aqui. Vamos lá. Para a gente, assim, fixar legal. Fixar bem. Versículo 5, de novo. Olha o que diz o versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E a si mesmo se esvaziou. Que é o início do versículo 7. O que significa isso aqui? Jesus por um tempo abriu mão do privilégio da glória. Estou falando da glória. Aliás, não. Eu. O texto está dizendo. Por nossa causa, por nosso motivo, por sermos nós pecadores, Jesus abriu por um tempo mão do privilégio da glória. Eu fico a pensar como é difícil ter privilégios. Como é trabalhoso ter privilégios. Como é difícil alcançar privilégios. Alguns privilégios são conquistados debaixo da graça, com muito suor e trabalho. Com muito esforço. Com muita dedicação. Você sabe disso. Você sabe que para construir a sua casa foi debaixo de muito trabalho, de muito suor. Você sabe que para dar educação ao seu filho, dá muito trabalho. Pagar faculdade de filho, pagar escola, dá trabalho. Suor. Isso é um privilégio. Na verdade, buscar privilégio não é errado. Pelo contrário. O problema é fazer dos privilégios a prioridade na vida. Tirando de Deus o maior dos privilégios. Tirando de nós o maior dos privilégios. E qual é o maior dos privilégios? O maior dos privilégios é Deus. Porque ele é a nossa maior prioridade. Deu para entender? Eu acho que eu fui confuso. Vou repetir. Na verdade, buscar privilégio não é errado. Pelo contrário. O problema é fazer dos privilégios a prioridade na vida. Esse é o problema. Ninguém precisa se desfazer de privilégios. Definitivamente não. Jesus não abriu mão da glória para sempre. Evidentemente. Lá em João 17, você vai perceber na oração dele. Ele vai dizer, pai, eu quero a glória que tu me deste. Ou seja, ele está dizendo, eu abri mão do privilégio da glória por um tempo. Agora eu quero ela de volta. Eu vou dizer para você, para ficar bem claro para você, irmão. Não há problema nenhum em você trabalhar para ter privilégios. Não há problema nenhum em você desfrutar dos privilégios. O problema é fazer do privilégio um Deus. Porque todas as vezes que colocamos alguma coisa ou alguém acima de Deus. E dos seus planos. Estamos construindo um outro Deus. Vem aí o mês de janeiro. Para onde você vai? Seja sincero, irmão. Então eu vou dizer para você ficar tranquilo. Eu vou para a praia. Você está com medo de falar? Então eu vou falar. Ué? Você faz o que nas férias? Trabalha? Então você não ama você e não ama a sua família. Se você trabalha nas férias, você não ama você e você não ama a sua família. É isso aí. Se você trabalha nas férias, você não ama você e você não ama a sua família. Deus te deu férias para você descansar. Para você curtir a sua família. Para soltar pipa. É. Jogar baléba. É. É eu que saudosismo. Eles nem sabem o que é que é baléba. Eles nem sabem o que é baléba. Não sabem, não. Agora preste atenção, irmão. Preste atenção aqui. Uma coisa. Nós vivemos sobre privilégios? Ou nós vivemos sobre a vontade de Deus? Nós vivemos sobre privilégios? Ou nós vivemos sobre a vontade de Deus? Nós vivemos sobre a vontade de Deus. E por viver a vontade de Deus, Deus nos dá privilégios. Só que nós não podemos nos apegar aos privilégios. Nós temos que nos apegar a Deus. Sua vontade. É esse o ponto. E viver a vontade de Deus está ligado ao cumprimento da missão. Isso para Deus é mais importante qualquer privilégio. Que Ele mesmo deu e dá. Até quando ficaremos buscando privilégios, privilégios e deixar de lado o privilégio glorioso de fazer a vontade de Deus e cumprir sua missão? Vou fazer a pergunta de novo. Até quando você e eu, nós, ficaremos buscando privilégios e deixando de lado o privilégio glorioso de fazer a vontade de Deus e cumprir a sua missão? Até quando? Diga comigo, por favor. Para se chegar a prática da vontade de Deus pela obediência é preciso deliberadamente descer. Olha o versículo 7 o que diz, por favor. Versículo 7 Mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens. O que o apóstolo Paulo fala sobre Jesus nesse versículo 7 é fantástico. A teologia vai chamar essa palavra de quenoses, esvaziamento. Se esvaziou da glória. e assumiu forma de servo. Para se esvaziar e assumir a forma de servo Jesus precisou depois descer. Por 33 anos Jesus experimentou a nossa forma humana. Por 33 anos ele pisou nesse solo da terra. Por 33 anos ele viveu como servo. Aqui está a diferença brutal entre Jesus e Lúcifer. Eu vou precisar ler e você vai ouvir por favor. Jesus decidiu descer deixando a sua forma divina tudo por amor ao pecador. E Lúcifer? Lúcifer foi lançado para baixo porque quis ser maior do que Deus. de novo Jesus decidiu descer deixando sua forma divina tudo por amor ao pecador. Lúcifer foi lançado para baixo ele não desceu voluntariamente deliberadamente ele foi lançado para baixo porque quis ser maior do que Deus. Jesus decidiu ser servo por isso desceu Lúcifer decidiu ser grande por isso caiu Jesus viu a necessidade de descer para que um dia nós possamos subir Lúcifer por ter ser elevado foi lançado para fora do céu e levou com ele arrastando pela sua cauda um terço dos anjos vou repetir Jesus viu a necessidade de descer para que um dia nós possamos subir Lúcifer por ser elevado ele foi lançado para fora do céu e levou com ele arrastando pela cauda um terço dos anjos chegamos à conclusão que descer para nós é uma escolha descer para nós é uma escolha na verdade quem está no reino de Deus quem faz parte da igreja de Jesus Jesus que é o dono da igreja não nos impõe em termos que descer é uma escolha vou te dar mais um exemplo dele mesmo mestre nosso senhor estava João Batista batizando no rio Jordão eu já falei várias vezes o significado de Jordão aqui Jordão aquele que desce e estava João Batista batizando descendo nas águas do Jordão pecadores e chamando os pecadores de raça de víboras de repente quem aparece Jesus e João chega a questionar mas você vem eu que deveria ser batizado por você e Jesus então deliberadamente desce as águas do Jordão para ser batizado precisava não mas fez para nos dar exemplo de que descer é uma escolha de quem é servo vou repetir descer é uma escolha de quem é servo e todo servo desce ouça todos que desceram para servir Deus exaltou todos que desceram para servir Deus exaltou todos que desceram se esvaziando Deus encheu do seu espírito todos que desceram para cumprir a missão um propósito Deus deu galardão todos você vai descer ou não pense pense nisso diga comigo para chegar a prática da vontade de Deus pela obediência é preciso tomar o caminho da entrega repita comigo mais uma vez tomar o caminho da entrega vamos ao versículo 8 diz assim o versículo 8 e achando em forma de homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz como é impactante esse versículo 8 meus irmãos aliás todo o texto é impactante né Jesus toma o caminho da humilhação o caminho da entrega por que a cruz foi humilhante por muitas razões muitas 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 eu vou te dar aqui algumas rapidamente uma das mais terríveis formas de punição de Roma antiga a crucificação combinava vergonha tortura agonia e morte era a mais humilhante das formas de execução escárnio vilipêndio vergonha o tempo todo de sua passagem aqui na terra Jesus sabia que um dia pelas pegadas da obediência teria que caminhar até o Golgota o tempo todo da sua caminhada que Jesus sabia que pelas pegadas da obediência precisava chegar até o alto do Golgota por isso que o tempo todo ele dizia eu não vim para fazer a minha vontade eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou no alto da humilhação ouve-se uma frase uma oração e com a oração de Jesus no alto da sua humilhação em tuas mãos entrego o meu espírito Jesus entregou no alto da cruz seu espírito para se entregar a própria morte ele entregou o seu espírito ao pai e se entregou a morte estamos falando do nosso senhor a morte de cruz é uma morte vergonhosa e essa morte vergonhosa Jesus se entregou a ela por nós porque será que temos dificuldade de nos entregar de verdade e eu poderia dizer nos entregar a verdade e de verdade e de verdade significa sinceramente e eu não estou falando da salvação porque a salvação também foi uma entrega Jesus entregou a sua vida por você e você entregou a sua vida a ele isso é salvação eu não estou falando de salvação porque talvez quando você recebeu Jesus você recebeu por medo de ir para o inferno ou simplesmente porque você entendeu pela fé que você era pecador e precisava se entregar a Jesus amém glória a Deus louvado seja ele seu nome está escrito no livro da vida mas não é disso que eu estou falando eu estou te perguntando porque é tão difícil nós nos entregarmos a obra de Deus porque é tão difícil porque é difícil entregar nossa vida para cumprir a missão porque é tão difícil entregar um pouco de nossas vidas às pessoas que precisam de nós porque é tão difícil entregar nossos dons talentos e tesouros para a obra de Deus porque é tão difícil eu vou te responder com muito pesar porque nós não amamos Deus de verdade porque se nós amássemos Deus a felicidade que Ele merece descobriríamos que na vida o que vale a pena é entregar e que não vale a pena correr atrás das coisas que nós queremos igual malucos para satisfazer a nossa vontade sem satisfazer a vontade de Deus quer mais verdade se amássemos Deus de verdade nos entregaríamos a obra ao invés de fugir dela arrumando as mais tolas desculpas desculpa irmão as mais tolas desculpas se nós amássemos Deus de verdade não fugiríamos da responsabilidade de irmos às pessoas não para se sacrificar por elas porque isso fez o nosso Senhor Jesus mas de alguma forma de nossa parte ter algum sacrifício para cuidar sarar zelar libertar discipular alguém que nessa manhã sejamos tomados por um sentimento de entrega tão forte que carregar a nossa cruz se torna mais leve pelas mãos cravejadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e eu quero terminar para a gente sear eu termino olhando para o versículo 12 13 na verdade assim eu lendo o capítulo 2 todo de Filipenses dá vontade de fazer exposição do capítulo todo porque é lindo demais mas na elaboração do texto do sermão e por causa do nosso tempo eu fico no 12 ou 13 para a gente terminar olhando para os versículos 12 e 13 Paulo aqui diz que está ausente mas confiante que mesmo ausente os irmãos continuariam sendo obedientes porque essa foi a sua instrução preste atenção estou terminando no 12 ele está dizendo assim olha eu estou ausente de vocês mas eu tenho a plena convicção porque eu ensinei isso a vocês de que vocês vão permanecer obedientes e ele completa vocês vão continuar obedecendo a obra de salvação é disso que ele está falando irmão irmã querido querida igreja batista segundo jardim carioca igreja de jesus nesse tempo é disso é disso que paulo está falando vocês vão continuar obedecendo a obra da salvação é disso que ele está falando ei acorda irmão e ele completa e vocês vão continuar fazendo isso com reverência e temor talvez seja aqui a razão pela qual nós não obedecemos a deus fazendo a obra da salvação porque falta em nós reverência e temor a chave para deus operar em nós tanto querer quanto efetuar está na obediência porque ele está falando no versículo 13 deus vai operar o querer e o efetuar querer está ligado a sua vontade efetuar está ligado ao seu poder então aqui termino eu quero que você preste atenção aqui por favor em mim vamos ao 13 de novo 13 13 porque deus é o que opera em vós e eu paro aqui porque paulo está falando a uma igreja que de fato estava vivendo o que ele estava falando ele não coloca o verbo operar no futuro ou no pretérito ele coloca no presente afirmativamente ele opera ele está fazendo com licença a revelação da palavra com a data venda licença da palavra revelada eu quero tirar aqui o presente de paulo a realidade vivida por filipos ou pelos irmãos em filipos e trazer para a nossa realidade porque eu não sei se eu posso dizer ele opera mas olha só porque ele é o que opera em vós o querer e o efetuar operar operar é o mesmo que realizar aqui comigo por favor opa aqui gente olha pra mim em nome de Jesus operar é o mesmo que efetuar realizar amém amém então entre entre o querer e o realizar o operar está a nossa obediência porque o querer dele vai continuar e o operar dele também vai continuar porque que o querer dele vai continuar porque a vontade dele sempre é boa agradável e perfeita e porque que ele vai continuar operando porque em algum lugar pode não ser aqui mas espero que seja em algum lugar tem alguém obedecendo a obra você entendeu? entendeu? no mundo todo nesse exato momento o efetuar de Deus o querer de Deus e o operar de Deus está acontecendo a vontade dele está acontecendo o poder dele está ali sendo liberado porque porque em algum lugar no mundo tem um crente tem um servo do Senhor abrindo mão de privilégios tem um servo do Senhor se humilhando e descendo e tem um servo do Senhor pegando o caminho da cruz e se entregando a obra de Deus você entendeu irmão? a chave a chave para vivermos para vivermos a vontade de Deus está na nossa obediência e que o Senhor Jesus nessa manhã nos leve a esse entendimento quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz essa igreja nesta manhã vamos ficar em pé e vamos orar eu estou com a toalha da igreja chave de Davi é sério eu ganhei do pastor Max o pastor chave de Davi eu peguei essa toalha assim aleatoriamente então olha só se você quiser mais uma mais uma coisa sobre sermão está dado chave de Davi a chave para você viver a vontade de Deus é a sua obediência abaixa sua cabeça fecha os olhos eu queria que você ouvisse faz parte ainda da mensagem mas eu gostaria que você ouvisse com seus olhos fechados todos com os olhos fechados e ouça-me por favor com muita atenção o que está faltando para você usar essa chave na sua vida é um pecado é uma omissão é um ressentimento maltratado uma mago uma raiva é um orgulho uma vaidade que tomou conta da sua alma é falta de fé é falta de devoção seja o que for o motivo que te afasta de cumprir a vontade de Deus vá para a cruz vá para a cruz se jogue aos pés da cruz se jogue aos pés da cruz lança aos pés da cruz o que te impeça nesse tempo de viver a vontade de Deus de você cumprir um propósito cumprir a sua missão na obra da salvação seja o que for antes de comer o pão antes de beber o cálice vá para a cruz vá para a cruz entregue os seus privilégios entregue os seus privilégios faça como Abraão leva o seu Isaac porque você vai levar o seu Isaac para o altar e você vai voltar do altar com o seu Isaac faça como Abraão sacrifique o seu privilégio desça seja humilde seja servo se coloque na condição de servo seja você a oferta mesmo vivendo algo que você não queria viver e que Deus não gostaria que você vivesse o que importa nesse momento é você se entregar a Jesus é você se prostrar diante de Jesus antes de comer o pão e beber do cálice eu não sei qual canção será ministrada e certamente não será toda ministrada e eu não posso pedir você para vir para o altar agora porque a gente não tem tempo e porque tem a mesa aqui da ceia não posso te dar muito tempo mas o tempo que você terá de minutos é o tempo onde você irá se entregar a cruz se entregar a Jesus não deixe nada faltar na tua vida que impeça você de se relacionar com Deus e de fazer a sua vontade eu olho para a cruz vou se Deus sofrer participar a tua obra vou cantar meu salvador na cruz mostrou o amor do Pai o amor do Pai o justo Deus levante suas mãos a voz e cante pela cruz pela cruz me chamou gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo quebrantado o seu amor Senhor Senhor em nome de Jesus Cristo teu filho amado nesta manhã entregamos as nossas vidas perante o teu altar crendo no poder que há no nome de Jesus teu filho no poder do sangue derramado na cruz do calvário por nós e agora Senhor se houver aqui nesta manhã alguém que não recebeu a salvação que seja agora esse tempo e aqueles que estão se entregando a cruz na cruz do calvário se entregando para que algo seja tirado removido Senhor pelo poder de Jesus remova tira traz ó Pai querido cura traz cura nesta hora traz libertação da mente traz libertação da mente libera esse coração Senhor libera essa vida para te servir libera esses talentos esses dons libera essa capacidade libera Senhor libera o espírito de voluntariedade espírito Deus de graça espírito de ó Deus entrega libera agora por favor no nome poderoso de Jesus amém e amém glória a Deus aplauda Jesus aleluia